e também pelo nosso Brasil. Boa noite. Neste terceiro dia da novena, em louvor ao Divino Espírito Santo, vamos celebrar Cristo que subiu ao Pai e nos promete o Espírito Santo. E neste clima de oração, vamos nos colocar diante desse Cristo que nos promete aquele que estamos comemorando, celebrando e esperando. Vamos receber os festeiros, capitães de mastro e padrinhos desta noite. Música 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 Amém. O Senhor foi preparar um lugar para nós nos céus. O Senhor foi preparar um lugar para nós nos céus. Boa noite. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Esse Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos este domingo, domingo da ascensão do Senhor, domingo que Jesus, depois de ter se manifestado aos seus apóstolos, apóstolos agora retornam para junto de Deus. Nós nos alegramos, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele quis e quer continuar presente no meio de nós. Ele quis e quer continuar na pessoa do próprio Filho, que nunca se separou do Pai, mas que também não vai se separar de nós. A igreja agora deve receber a força do Espírito e dar continuidade à missão do Filho de Deus, Jesus Cristo. E no meio dessa solenidade, nós celebramos também com muita alegria o terceiro dia da novena da festa do Divino Espírito Santo, com o tema Guiai Nosso Caminho na Fé e na Unidade. Vamos repetir juntos? Guiai Nosso Caminho na Fé e na Unidade. Cumprimento com muita alegria pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine o caminho da fé, da unidade de todos nós e ilumine de modo muito especial os festeiros, nossos amigos João Pedro e a Márcia, e os capitães de Márcio, Sérgio e a Nilde. Deus abençoe o trabalho de vocês com todas as pessoas que colaboraram desde agosto do ano passado, desde quando foram nomeados até chegarem aqui, e que continuem a iluminar vocês nesses dias para que promovam a unidade da festa, quer no âmbito religioso, quer no âmbito social, folclórico, enfim, em todas as dimensões que a festa do Divino comporta. Cumprimento aqui meus caros irmãos do sacerdócio e colaboradores da Catedral, Padre Hésio Bellini, e o nosso caro Padre Rogério, tanto colaboram comigo para poder darmos juntos conta dessa missão tão importante para a diocese, colaborando diretamente com a pessoa do Bispo. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, que nos guie na fé, na unidade, e que nos ajude a sermos abertos a Ele para que prosseguamos a missão de Jesus Cristo. Vamos pedir perdão a Deus. De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo para que tenha piedade de nós, pecadores. Vem de compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Que Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos juntos o hino de louvor Glória a Deus, nos santos céus, a sua terra, aos seus amados Glória a Deus, nos santos céus, Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amados Glória a Deus, nos santos céus, Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amados Glória a Deus, lá nos céus, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Vós, meu Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Glória a Deus, glória aos céus e paz aos céus, amém Vós, que está junto do Pai, como nosso intercessor Acordei nossos pedidos, atendei nosso clamor Glória a Deus, glória aos céus e paz aos céus, amém Vós, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor O Espírito divino, de Deus Pai, o Esplendor Glória a Deus, glória aos céus e paz aos céus, amém Oremos Vamos rezar de modo especial Pelo segundo dia de falecimento de Luís Taúmes da Silva E por todas as demais intenções Quero rezar também por todos os padrinhos Deus, que na maioria parece foram os rezadores Que visitaram as casas, que levaram a bênção, a proteção, a luz do Espírito As famílias Deus abençoe todos vocês Traga a recompensa neste trabalho missionário Que vamos falar depois na homilia Ó Deus, todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória Fazei-nos resultar de alegria e fervorosa ação de graças Pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória Ó nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Assentados, ouçamos a palavra de Deus Livro dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, ó Teófilo Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo Até o dia que foi levado para o céu Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo Aos apóstolos que tinha escolhido Foi a eles que Jesus se mostrou vivo Depois de sua paixão Com numerosas provas Durante quarenta dias Apareceu-lhes falando Do reino de Deus Durante uma refeição Deu-lhes esta ordem Não vos afastei de Jerusalém Mas esperai a realização Da promessa do Pai Da qual vos me ouvistes falar João batizou com água Vós, porém Sereis batizado pelo Espírito Santo Dentro de poucos dias Então Os que estavam reunidos Perguntaram a Jesus Senhor E agora Que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu Não vos cabe saber Os tempos E os momentos Que o Pai determinou Com sua própria Autoridade Mas receberei O poder do Espírito Santo Que descerá sobre vós Para serdes Minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judeia Na Samaria E até os confins da terra Depois de dizer isso Jesus foi levado ao céu A vista deles Uma nuvem O encobriu De forma que seus olhos Não mais podiam vê-lo Os apóstolos Continuavam Estavam olhando para o céu Enquanto Jesus subia Apareceram então Dois homens Vestidos de branco Que lhes disseram Homens da Galiléia Por que ficais aqui Parados Olhando para o céu Esse Jesus Que foi levado Para o céu Virá do mesmo modo Que ouvisteis partir Para o céu Palavra do Senhor Graças a Deus Por entre aclamações Deus se levou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Deus se levou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Povos todos do universo Batem palmas Gritai a Deus Aclamações de alegria Porque sublime ao Senhor O Deus altíssimo O Deus altíssimo O soberano Que domina Toda a terra Por entre aclamações Deus se levou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Deus se levou O Senhor subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Salmo de aclamações O nosso Deus altíssimo Ao sonho da arpa Salmo de ai Ao sonho da arpa Ao nosso rei Por entre aclamações Deus se levou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Porque Deus, ó grande rei de toda a terra, ouçam garpa, acompanhai os seus louvores. Teu reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 do Senhor. Hoje Jesus, depois de cumprir toda a missão que o Pai lhe revelara e que lhe mandou a realizar, hoje Jesus volta para junto do Pai. Mas a carta aos Efésios, não esse texto que nós lemos, outro vai dizer que somente subiu para o céu aquele que desceu do céu, não só até a terra, mas até as profundezas da terra. E a fé, a solenidade de hoje só pode ser compreendida se nós lembrarmos bem da solenidade do Natal do Senhor. Parece não fazer muito tempo que nós a celebramos. Nós celebramos a encarnação de Jesus que nasceu lá em Belém, depois nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Naquela ocasião, o Senhor assumiu a nossa condição humana, depois Ele, para resumir a história, Ele a levou consigo na sua paixão, na sua morte na cruz, sepultou a nossa humanidade consigo e ao terceiro dia Ele manifestou-se ressuscitado para todos nós. E agora, passado transcorrido os 40 dias que deram na quinta-feira, mas por questão pastoral, a CNBB, então, ela recebeu a permissão da Santa Sé, como em outros lugares do mundo, de celebrar no domingo seguinte a solenidade da ascensão do Senhor. Então, vejamos bem, Jesus que desceu dos céus, Ele que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, Ele que viveu conosco por 33 anos, sendo que os últimos três, Ele realizou o Seu Ministério Público, depois foi condenado à morte, depois foi, sofreu a sua paixão, depois foi crucificado, morreu, foi sepultado, é, desceu a mansão dos mortos, acordou os nossos primeiros pais e todos que adormeciam com Ele, depois Ele veio até nós ressuscitado, apareceu por 40 dias e agora hoje sobe aos céus. Qual o significado dessa solenidade? O Senhor hoje sobe aos céus para levar consigo a nossa humanidade glorificada. E aí se olharmos mais atrás ainda na história da salvação, a nossa humanidade criada por Deus foi ferida de pecado pela desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas agora pela obediência da Virgem Maria, figura da igreja e a obediência do novo Adão, Jesus, Maria Nova Eva, agora hoje Jesus sobe aos céus e leva não mais uma humanidade ferida de pecado, mas uma humanidade que agora recebe junto de Deus a alegria de ser glorificada semelhante à de Jesus. Por isso nós falamos que a ascensão do Senhor já é nossa vitória, porque hoje Jesus nos antecede no céu para que tenhamos aí a esperança de um dia também nós participamos, como diz São Paulo na segunda leitura, deste chamamento, deste chamamento que é justamente participarmos da glória de Deus. Hoje podemos dizer a nossa vocação última não é para a morte, não é para a não existência, mas a nossa vocação última é para participarmos da gloriosa ressurreição do Senhor e para subirmos aos céus e sentarmos à direita do Pai, junto com Jesus Cristo. Se lembrarmos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, podemos dizer que hoje nós fomos acolhidos na pessoa de Jesus, não mais no paraíso, mas na própria casa de Deus, onde o Senhor próprio abriga. Agora, então isso deve ser para nós motivo de profunda alegria. Alegria porque nós somos vocacionados para a eternidade e vocacionados para morarmos com Deus no céu. Nós somos vocacionados, então, para permanecermos unidos para sempre com o Senhor. Agora, enquanto isso não acontece, nós temos que dar continuidade na terra a essa nossa missão. Podemos dizer que hoje a igreja triunfante entra com Jesus no céu e lá a igreja triunfante é uma face da mesma igreja que caminha, que somos nós aqui na terra. A igreja triunfante hoje é hoje ao lado de Jesus, contempla a face de Deus. E nós, igreja peregrina, vamos continuar a nossa missão aqui na terra. E para isso, nós vamos receber domingo próximo, e daí toda a beleza da festa do Divino Espírito Santo em Pentecostes, vamos receber a força que vem do alto, a força do Espírito, para que possamos dar, então, continuidade à missão de Jesus. É muito bonito, a liturgia cristã é muito sábia, os significados estão muito ligados um ao outro. Jesus subiu ao céu, a igreja ficou sozinha? De jeito nenhum. Santo Agostinho fala de modo muito bonito que, mesmo quando Jesus desceu de junto do Pai, o Pai e o Espírito não ficaram sozinhos, porque jamais se separaram dEle. Ele agora sobe para lá, e jamais também vai se separar de nós. E a grande certeza que nós temos disso, é que o Pai e o Filho nos enviarão o Espírito Santo. Queridos irmãos, então, é motivo de alegria, alegria pela Páscoa do Senhor. E hoje, alegria porque o Senhor sobe aos céus. Alegria porque hoje nasce para nós a esperança de podermos também, nós um dia, participarmos dessa feliz condição de Jesus. Nasce para nós a feliz alegria de podermos justamente aqui, entrarmos na casa do Pai e lá permanecermos para sempre. São Paulo diz de modo muito bonito nas suas cartas, mais de uma vez, esta terra não é a nossa pátria. Aqui nós somos estrangeiros. A nossa pátria, a nossa terra é a casa de Deus no céu, onde Jesus, esses últimos dias, nos disse que tinha muitas moradas e nós esperamos entrar numa delas e lá podemos permanecer para sempre. Agora, enquanto isso não acontece, nós devemos agora, como diz, tanto no Evangelho, quanto também na primeira leitura, devemos agora então darmos continuidade à missão de Jesus. É sermos as suas testemunhas. Os apóstolos estavam olhando para o alto, vendo Jesus subir, ele foi encoberto por uma nuvem, recorda aqui a transfiguração, recorda nela a transfiguração, recorda a presença dos dois homens, vestidos de branco, Moisés e Elias, que agora diz aos apóstolos, hoje ocorre a transfiguração definitiva do Filho de Deus lá no céu, junto do Pai dEle. Mas agora hoje também ocorre para vocês algo novo. Ocorre que vocês devem aguardar a vinda do Espírito, a vinda da força que vem do alto, para dar continuidade, para serem testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Então, aqui, queridos irmãos, a ascensão do Senhor é para nós também, é se a esperança de onde entrarmos lá, é compromisso de podermos, aqui na terra, darmos continuidade à missão dEle. É vendo com tanta alegria, e tantos que conheço, é, os rezadores, as rezadoras, é que foram até as casas, quantas casas visitaram esse ano? Quem sabe dizer, ainda não tem? Mas sei que tem mais de mil. É, agora veja, a igreja, na ascensão, é chamada a ser testemunha, a ser missionária. É, não precisa inventar muito. Esse trabalho que vocês fizeram desde janeiro, final de janeiro, é, até os últimos dias aqui, isso, isso significa ser missionário. O missionário é alguém que vai até outra pessoa, e que leva alguma notícia. E vocês levaram uma boa notícia, é, de que Deus está conosco, de que o Espírito Santo, é, Ele quer iluminar-nos, é, na fé, na unidade, é, quer iluminar as famílias, quer iluminar a esperança, àqueles que são desanimados. É, isso significa, é, fazer com que a igreja, que somos nós, batizados, que ela, então, dê continuidade à missão de Jesus. E é isso que domingo que vem nós vamos rezar, em Pentecostes. Mas desde já, é, os dois homens, Moisés e Elias, vai dizer, o Antigo Testamento que diz a nós, é, tudo foi realizado por Jesus, tudo foi cumprido por Ele, agora Ele quer que vocês sejam as testemunhas. e podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que vocês, que nós todos, que colaboramos com Deus de um modo ou de outro, nós somos as testemunhas do Senhor. Então, é que esta ocasião da festa do Divino Espírito Santo, mais de quatro séculos de festa, seja uma ocasião de renovarmos nosso compromisso, de sermos testemunhas do Senhor, e darmos continuidade à sua missão. Mas também é a ocasião de renovarmos a esperança, de sabermos, nós não estamos aqui neste mundo, é, em definitivo, mas estamos aqui de passagem. E enquanto estamos de passagem, então temos que sermos colaboradores. Eu, padre aqui da Catedral, o padre Cláudio, junto com o padre Ed, o padre Rogério, quase que agradeço a todos vocês, é, e na pessoa dos festeiros, é, capitães de Mastro, na pessoa do João Pedro com a Mastro, da Nilde e do Sérgio, Nilde, acertei seu nome, é, demorei para acertar, mas agora acertei. É, a gente agradece todo mundo, eu sei que tantas e tantas e tantas pessoas, é, estão envolvidas para que a festa se realize. Então, é um modo concreto de nós, aqui, colaborarmos, sermos testemunhas de Deus. e que o Divino Espírito Santo ilumine, é, a vida de todos nós, que, ele de fato ilumine a nossa fé, ilumine, é, e promova a unidade na igreja, na família, hoje a família, infelizmente, é tão dividida, por tantas coisas negativas, que o Espírito Santo ilumine as nossas famílias, e nos ajude, a sermos, boas testemunhas de Jesus Cristo, e pessoas, de profunda esperança na vida, porque a nossa vida, está guardada em Cristo, é, está escondida com ele, lá em Deus, no céu. Vamos, é, vamos cantar o refrãozinho, a nós descer divina luz, para encerrarmos, a nossa reflexão. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o amor, vamos ficar de pé, juntos vamos agora renovar o nosso batismo, professando a nossa fé, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os livros e os mortos. Obrigado. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redução dos pecados, na extensão da carne, na vida eterna, amém. Elevemos ao Pai do Céu a nossa oração, com o coração aberto ao Seu amor, para que sintamos Sua presença junto de nós. Por isso, digamos, Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Senhor, a Igreja, comunidade dos discípulos do Vosso Filho, espera o Seu retorno glorioso, dá-lhe força, disposição e coragem na missão de cada dia, nós Vos pedimos. Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Senhor, que os meios de comunicação social estejam a serviço da verdade, do anúncio e da autenticidade devida, nós Vos pedimos. Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Senhor, fazeis que a semana de oração pela unidade dos cristãos, aproxime os que têm em Cristo o fundamento da fé e o horizonte da vida, nós Vos pedimos. Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Senhor, que as luzes e as bênçãos do Vosso Divino Espírito recompense todos os voluntários que, com Sua dedicação, trabalham na construção de um mundo melhor, testemunhando a caridade que nos ensinastes com o Vosso evangélico. Nós Vos pedimos. Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Concedei, Senhor, que abramos os nossos corações aos dons do Vosso Espírito Santo e façamos dessa grandiosa festa um momento forte de evangelização. e dá-lhes que possamos, à luz da Vossa Palavra, testemunhar Vosso imenso amor pela humanidade. Nós Vos pedimos. Senhor, dá-lhes coragem, fidelidade e fé. Queria rezar por toda a nossa igreja, pelo Santo Padre, por nossa igreja particular, por Dom Pedro, pelo nosso clero, Queria agradecer de novo aqui ao Padre Ézio, ao Padre Rogério, que tanto colaboram aqui comigo, e nós três com o Bispo, para o bem dessa comunidade paroquial, tem tanta importância na diocese, pelo Denis, pelos nossos seminaristas, os coroinhas, todos que colaboram aqui na Catedral, para que Deus ilumine, que o Espírito Santo ilumine, renove a esperança, que nos dê unidade, que nos dê sempre mais fé, para sermos boas testemunhas de Jesus Cristo. Ó Pai de bondade, por amor nos enviastes o vosso Filho, que deu sua vida por nós, ajudai-nos a fazer o mesmo, com autêntica disposição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos no altar o pão e o vinho, e com eles a nossa vida. O coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, para chorar e sorrir, ao me criar, tu me destes, o coração para sonhar, e quieto e sempre a bater, ansioso por entender, as coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, Toma, Senhor, que ele é teu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta a paz, recente morte o amor, quero que a minha oração, Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho de lá Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é Deus Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dourar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é Deus Meu coração não é meu Orai, queridos irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor em todas as mãos este sacrifício Para a glória do teu nome Para o nosso bem e de todas as mãos de Deus Ó Deus, nós nos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra Que nos elevemos com ele até a pátria celeste Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Orações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Vencendo o pecado e a morte Vosso Filho Jesus, Rei da Glória Subiu hoje ante os anjos maravilhados Ao mais alto dos céus E tornou-se o mediador entre vós Deus nosso Pai E a humanidade redimida Juiz do mundo e Senhor do universo Ele, nossa cabeça e princípio Subiu aos céus Não para afastar-se de nossa humanidade Mas para dar-nos a certeza De que nos conduzirá a glória da imortalidade Por essa razão Transbordamos de alegria pascal E aclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso amor Que seu reino de amor Se estima sofre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Na verdade vós sois santo O Senhor é santo Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, nas vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai a reunir o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come neste pão, Toda vez que se bebe neste vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo, E se fica esperando a sua volta. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, Da sua paixão que nos salva, Da sua gloriosa ressurreição, E da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, Nós vos oferecemos, em ação de graças, Este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, Sejamos repletos do Espírito Santo, E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, Para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Os vossos apóstolos e mártires, E todos os santos, Que não cessam de interceder por nós, Na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, Que este sacrifício da nossa reconciliação, Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, Enquanto caminha neste mundo, O vosso servo, Papa Francisco, O nosso bispo Pedro Luiz, Com os bispos do mundo inteiro, O clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, Vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, Que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, Todos os vossos filhos e filhas, Dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, Acolhei com bondade no vosso reino, Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. No sétimo dia de falecimento de Luiz Tavares e de Jorge Luiz Maron, E de todos os que partiram na vossa amizade, Unidos a eles, Esperamos também nós saciar-nos eternamente Da vossa glória, Por Cristo Senhor nosso. A todos saciarem com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo Todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, E iluminados pela sabedoria do Evangelho, Digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Diz o Pai, Dai-nos hoje a vossa paz, Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador, Vosso reino, O poder e a glória para a Senhor, Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dai-lhes segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus, Com o Pai e o Espírito Santo, A paz do Senhor esteja sempre convosco, Com muita alegria, Vamos saudar uns aos outros em Cristo, Cordeiro, 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 O pecado do mundo, Tende piedade, Tende piedade, Piedade de nós, Cordeiro, Cordeiro, E dê, 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 dê o pecado do mundo Vem de piedade, dê piedade, piedade de nós Cordeiro, te dê, 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 o pecado do mundo Dá-nos, oh, dá-nos a paz, dá-nos a paz A vossa paz Eis que estou convosco todos os dias Até o fim dos tempos Aleluia Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor Sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Convido os festeiros, capitã de Márcia Vem comungar aqui no altar Cantar a beleza da vida Sustentirão-nos em igual Missão do Teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Falar dos Teus filhos as nações Vivendo como Ele viveu Missão do Teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é Teu Senhor, vem cuidar do que é Teu Servir sem jamais condenar Missão do Teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é Teu Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Temer os que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do Teu povo escolhido Senhor, nossas forças redobre Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Buscar a verdade e a justiça Nas trevas brilhar como a luz Missão do Teu povo escolhido Senhor, nos nossos passos conduz Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo Plantando o Teu reino de paz Missão do Teu povo escolhido Senhor, nos nossos passos conduz Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Fazer desse mundo Fazer desse mundo socorro Fraterno a serviço da vida Missão do Teu povo escolhido Senhor, vem nutrir nossa liga Vem dar-nos Teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Com o vinho E a força do Espírito Santo Unir o Teu povo a caminho Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti Mas Tua força cresceu e ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem saudade de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário Te amarei, Senhor Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor 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 Meu olhar, minha voz A Ti, meu Deus, eu quero oferecer Os meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Você, o Teu servidor Inspirar no meu coração Eu quero sentir o calor Em Tuas mãos A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor Ao pobre e ao sofrer Nos servir e esperar Em que, Senhor, humilde se aliviarão Cantando a nossa canção De esperança e de paz A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar A Tua bondade infinita me perdoar Oremos Deus, eterno e todo-poderoso Que nos concedeis conviver na terra Com as realidades do céu Fazer que nossos corações se voltem para o alto Onde está junto de Vós a nossa humanidade Por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Queria convidar aqui os festeiros João Pedro Guamastro Os capitães de Mastro Anilde com Sérgio A gente dirige uma palavra para nós Muito boa noite a todos Primeiramente temos uma pequena lembrança para passar Obrigada 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 Muito obrigado Padre Cláudio Para o Padre Oésio Padre Rogério Os ministros Os ministros Para o Padre Oésio Para o Padre Oésio Para o Padre Oésio Nós tem essa missão De todas as famílias de vocês Muito obrigado Muito obrigado Boa noite Completando João Pedro Boa noite a todos Boa noite a todos O caminho na fé Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês O que a agradecer Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém e viva o divino Espírito Santo viva o divino Espírito Santo e viva o divino Espírito Santo é isso meu nome, nome do padre Rogério Padre Ez, nós agradecemos pelo convite de vocês e rezamos para que tudo continue com tranquilidade, em paz na unidade, com fé e que possamos chegar domingo próximo cheios de alegria no coração e rezarmos a solenidade de Pentecostes eu aproveito para fazer a propaganda nossa da catedral pessoal que está aqui desse lado meu de esquerdo, se olhar para lá vai ver que lá está bem mais claro, não? e nós estamos iniciando a reforma da iluminação da igreja aqui o presbitério já colocamos a luz necessária aquele lado de lá colocamos os luzes falta só um aqui que quarta-feira vai ser completado e vamos colocar também sete lustres deste lado de cá e trocarmos as luzes da nave central por LED então nós fizemos estamos numa campanha com os carnezinhos tem de 50 reais 10 parcelas de 50 reais começando a pagar agora de junho pode ser e temos também outro carnezinho de 100 reais para quem pode 10 parcelas também essa primeira fase da reforma está estimada em torno de 50 mil reais pois vamos melhorar também aqui o presbitério é e mais uma série de questões que o bispo nos pediu nós fizemos um projeto nós vamos de parte em parte tá bom então se alguém pode nos ajudar lá na saída onde fica o dízimo está lá o pessoal do dízimo que estão com os carnezinhos podem levar e depois tem o número da conta podem pagar no banco podem pagar aqui na secretaria com a Marcela ou até mesmo lá no dízimo quando quiserem tá bom padre agradece desde já a colaboração de todos vamos pedir a benção de Deus o Senhor esteja convosco que Deus todo vos abençoe no dia de hoje quando seu filho penetrou no mais alto dos céus abrindo o caminho para a vossa ascensão amém Deus nos conceda que o Cristo assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição vós apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento amém e vós crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos conforme sua promessa amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo amém a alegria do Senhor seja a vossa força tenham todos uma boa noite boa festa e de paz que o Senhor os acompanhe graças a Deus viva o Divino Espírito Santo eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito Espírito e desce como fogo como fogo vem como em mente intercostes entre costes e enche-me de novo de novo Espírito Espírito como fogo viva-se como fogo como fogo vem como em mente intercostes entre costes e enche-me de novo de novo de novo eu seguirei ao meu Deus fiel ao meu libertador aquele que vencer eu adorarei ao Deus da minha filha que me confiante sem nenhuma explicação esperança Espírito 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 e desce como fogo vem como em mente intercostes vem intercostes e enche-me de novo eu adorarei ao Deus da minha vida que me confiante sem nenhuma explicação explicação eu adorarei ao Deus ao Deus da minha vida que me compreende sem nenhuma explicação explicação Espírito 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 que desce como fogo vem como em pintores e enche-me de novo Espírito 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 que desce como fogo vem como em tem intercostes e enche-me de novo de novo de novo ten de novo ten de novo de novo Amém. 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 Viva a Jadera! Viva! Viva! Viva a Jadera! Viva! Obrigado. 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 Obrigado.